Teve um outro acidente grave com morte também que foi registrado ainda na noite de sábado, na ponte, na saída aqui da ilha. E quem tem as informações direto do local é a Bruna Matos. Olá Bruna, bom dia, boa segunda-feira. Que acidente foi esse na ponte, hein Bruna? Oi Zanotto, bom dia. Pois é, esse acidente aconteceu por volta das 10h30 da noite de sábado. Conforme informações da polícia militar, o acidente acabou envolvendo quatro veículos, duas motos, um ônibus e uma caminhonete. De acordo com informações também da polícia militar, uma moto bateu nessa caminhonete e o motociclista acabou caindo na pista. Um ônibus que vinha logo atrás teria passado por cima do motociclista e ele acabou morrendo no local. Na sequência, outra moto que vinha também na ponte Colombo Salles acabou também se colidindo, batendo também nesses automóveis. Os dois ocupantes da moto tiveram que ser encaminhados para o hospital Celso Ramos, aqui na capital, para receber atendimentos. Então, só o primeiro motociclista que acabou morrendo. O resultado desse grave acidente da noite de sábado foi uma grande fila para sair aqui da ilha de Santa Catarina. Por conta do carnaval, várias ruas aqui da região central acabam ficando fechadas e o trânsito já é um pouco mais complicado. E esse grave acidente acabou complicando ainda mais o trânsito na noite de sábado. Trânsito que, neste momento, é bem tranquilo aqui nas pontes. A gente está na cabeceira das duas pontes. A ponte Pedro Ivo, que dá a entrada à ilha, não tem registros de fila. Bem tranquilo, tanto para quem vai em direção ao centro ou para quem segue em direção ao sul da ilha. Trânsito tranquilo também para quem tenta sair da ilha de Santa Catarina. A ponte Colombo Salles também não registra filas nesse momento.